Nem os melhores roteiristas de Hollywood conseguem superar a loucura que é a política brasileira. Depois de 21 anos de ditadura, temos finalmente um presidente civil no poder, mas que é eleito de forma indireta e que sequer chega a assumir o poder. Não foi do jeito que os brasileiros queriam. Mesmo com as campanhas das diretas já, o primeiro presidente civil foi escolhido de forma indireta. Ainda assim, era um período de muita esperança, embalados por Brasil, mostra tua cara de Cazuza. Só que o que era um momento de euforia vira de dúvidas, porque Tancredo Neves, que seria o presidente, acaba sendo internado na véspera da posse. O povo então começa a se fazer diversas perguntas. Será que ele vai? Será que ele não vai assumir? Sarney vai chegar à presidência? Os militares vão continuar no poder? Tudo isso no meio do caos, da incerteza, pois poucas informações eram dadas. Com isso, surgiram-se muitas teorias da conspiração, inclusive de que Tancredo Neves havia sofrido um atentado. A verdade é que neste período ocorreu uma coleção de erros e mentiras, passando pela escolha do hospital, a equipe médica e o comportamento da equipe política em torno de Tancredo Neves. Como no caso da operação, que a princípio era para tratar uma apendicite, mas que depois foi divulgado pelo boletim médico que era para a retirada de um divertículo do abdômen. Semanas depois, foi descoberto que, na verdade, é cirurgia para a retirada de um tumor da barriga de Tancredo Neves. Com Tancredo Neves no hospital, a dúvida da classe política é se deixariam Sarney assumir. Mas, depois de uma breve negociação, os militares permitiram a posse de Sarney, mas ninguém, nem mesmo João Figueiredo, apareceu para fazer a entrega da faixa. Inicialmente, Sarney divulga dizendo que é algo temporário até a volta de Tancredo Neves. No entanto, com apenas cinco dias depois da primeira cirurgia, Tancredo Neves passa por uma nova cirurgia, agora com novos médicos, e ainda continua sem se recuperar. Depois disso, ele é transferido de Brasília para São Paulo, e em um pouco mais de 30 dias, ele passa por simplesmente seis cirurgias. Até que o seu corpo não aguenta, e Tancredo Neves acaba falecendo em 21 de abril de 1985. Tancredo Neves acaba morrendo sem sequer botar os pés para fora do hospital em um período em que seria presidente da República. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando, porque no próximo falarei como foi a turbulência para Sarney assumir, e também como foi o seu governo. Até a próxima!